É distante da maioria, mas aí que vem uma outra pergunta. Muita empresa vem fazendo isso e você vai falar, ah, isso aqui é coisa de empresa grande. Não, pior, a maioria das empresas que estão fazendo isso são pequenas, mas elas são o que o LaSanche falou aqui no início. Elas são ágeis, elas são rápidas. Aí eu quero uma pergunta, então, Growth é pra quem? É pra todo mundo, tá? Sendo bem sincero, o Growth Team já teve clientes de todos os segmentos possíveis e imagináveis. Mas vamos lá, a própria origem ali no dia a dia, no tático do Growth, surgiu, Vale do Silício, anos 90 ali, as primeiras startups, garagens, as pessoas mais inteligentes do mundo, vamos ser sinceros. Concentradas naquele curto espaço ali do Vale, com pouca grana, porque as startups quando começam tem pouca grana, precisando gerar a primeira atração sendo criativos e não convencionais, com os primeiros resultados e levantar investimento e dominar o mundo. Esse é o modo dos operandi aí das startups do Vale do Silício, desde sempre. Então, eram empresas que tinham, eram pequenas empresas com poucas pessoas que precisavam fazer coisas talvez criativas e não convencionais pra gerar resultado. Vou dar um exemplo, tem um... eu adoro falar dela porque ela é sensacional. Uma cliente nossa, mentorada de e-commerce, que tem um pequeno e-commerce de produto patch. Aí ela fez lá, a nossa mentoria, a gente começou a dar várias ideias de como ela se diferenciar em relação aos big players. Ela querendo competir com o big player, né? Os maiores são gigantescos, os players de patch por aí, você sabe, né? E vem comprando um atrás do outro. Exatamente, só que, cara, nós pros grandes players somos um número no terminal do pessoal de atendimento, vamos ser sinceros, né? E isso é uma força que o pequeno tem, que o grande não tem, de tratar o cliente como uma pessoa, como um ser humano de verdade, com nome e sobrenome, né? Então, o que ela faz? Sempre que alguém compra um produto, ela grava um vídeo, ela manda uma carta, ela explica como que o cliente usa os produtos que estão sendo entregues, ela depois manda uma mensagem no WhatsApp perguntando o nome e a raça do cachorro, porque depois ela coloca isso no registro e passa a produzir conteúdo pra aquela pessoa e de vez em quando manda mensagem do tipo, como tá Totó? Tô passando aqui só pra saber como é que tá Totó. Num nível do tipo de a pessoa comprar um produto e ela manda mensagem e fala, ó, eu vi que você comprou, mas esse produto não é um indicado pra sua raça e pro tamanho, pro porte do seu cachorro, o melhor é esse. Você não acha que de repente você ia ser melhor trocar o produto, assim, num nível de atenção, de carinho? Cara, 50% dos clientes dela voltam todo mês, 50%, entendeu? Porque é um nível de atenção e é tudo artesanal, ela não usou nenhuma plataforma de automação, nenhuma ciência de foguete, nenhuma engenharia mágica por trás, pelo contrário, e ela consegue medir porque ela dá cupons, ela consegue ver quando o cliente volta, ela consegue ver o nível de recompra, que são coisas básicas que no comércio eletrônico você consegue ver. E com coisas puramente artesanais e que só dá pra fazer numa escala pequena, porque não é tão escalável esse tipo de exercício, mas funciona super bem no porte que ela tem hoje. E nenhum grande vai conseguir fazer isso, nenhum. Quer dizer, então, tanto pra empresas de tecnologia quanto tradicionais, o grupo é pra todos. Se você falar, um cara do restaurante, se botar aquela cartelinha que você marca ali... Clássico. E aí depois ele avalia se essas pessoas têm uma taxa de retorno maior ou diferente do que quem não tem essa caixinha, ué, é um experimento, é um teste, entendeu? Você pode ter três versões de panfleto na rua, cada um com QR Code e um ramal diferente. Você vai validar qual é o que teve mais ligação, qual ramal virtual, e aí você vai saber, não, foi o panfleto A que foi o que funcionou melhor, então agora vamos dar rollout e imprimir 22 milhões do panfleto A, entendeu? Então é essa cabeça de experimentação, não é a tecnologia, a complexidade por trás, é essa cultura e pró-atividade de teste, entendeu? Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão pra poder fazer mais dinheiro, então curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada, paga.